Da época eu me lembro que eu fiquei completamente inconformado nesse país que é racista mesmo. Dizem que não tem racismo, claro que tem racismo, você não tem a dúvida, preconceito contra negros, contra pobres, você entendeu? Contra prostitutas e daí por diante homossexuais. Além disso, existe o racismo contra negros que nós tivemos 400 anos de escravidão. Foi o penúltimo país do mundo acabar com a escravidão. Vamos ver o Marcos Sadoc, demorou para serem indiciadas essas blogueiras aí. Na tela, o Claudinho Gigantinho. O caso de racismo ganhou repercussão depois dos vídeos viralizarem nas redes sociais em junho desse ano. As influenciadoras Kerolyn Cunha e Nancy Gonçalves gravaram e postaram a entrega de um macaco de pelúcia e bananas para crianças pretas. Olha direito, você gosta? Não. Gostou não? Não. As influenciadoras tinham mais de um milhão de seguidores no Instagram e 13 milhões no TikTok. A Delegacia de Crimes Raciais e de Delitos de Intolerância abriu o inquérito e chamou as duas para prestar em depoimento. Enquanto isso, a Vara da Infância e da Juventude do Idoso do Tribunal de Justiça do Rio determinou o bloqueio das redes sociais das influenciadoras. Latena, a Polícia Civil encerrou o inquérito e indiciou Kerolyn e Nancy pelo crime de racismo. Em caso de condenação, as influenciadoras podem pegar até cinco anos de prisão, mais pagamento de multa. Nós chegamos à conclusão que, de fato, houve um crime de racismo, conhecido como racismo recreativo, onde, na verdade, você pratica um ato de discriminação, discriminatório, sobre a alegação de que trata-se de uma brincadeira. Depois da repercussão, a mãe da menina, que recebeu o macaco de pelúcia, contou que não autorizou o uso do vídeo da filha. Tanto que ela falou, só depois que eu dou esse negócio tudo, que estava chamando ela de racismo, aí que ela pegou e veio falar comigo o negócio de sexta-base. Até aí, antes, ela estava oferecendo a minha filha. Dez reais, dois reais e cinquenta reais. Além de imbecis, essas aí, influenciadoras aí, além de imbecis, elas são canalhas mesmo por fazer isso com crianças ainda, não é? E fazer isso com crianças. Será que esse povo não tem absolutamente noção de nada?